Fala, fala, galerinha! E aí, eu sou o pessoal! Eu sou a Roberta e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio aqui indicar pra vocês canais literários que a gente gosta muito e queria que todo mundo conhecesse. O primeiro canal que eu queria indicar aqui é um canal conterrâneo que a gente adora, inclusive a gente já conheceu as pessoas maravilhosas e é a Camilla Nix, do Observatório Geek. E, inclusive, de vez em quando eu tenho a oportunidade de encontrá-la, né? Onde eu estudo. Ela me sou bem calma, bem de boas. Eu gosto muito do jeito que ela fala sobre os livros e tô sempre tentando acompanhar e a gente também puxa a sardinha, né? Aqueles. Pra galera daqui, logicamente. Valores na mão do tudo. O primeiro canal que eu vou indicar aqui é o Adoro um Livro, Quem Faz é Grazi. Desde o primeiro momento que eu vi Grazi, eu criei uma coisa, uma ligação tão grande porque eu adoro ver aquela mulher falar. Ela fala de uma maneira muito tranquila que deixa você confortável de ver o vídeo até o final, muito simpática, que é uma pessoa que cativa as pessoas, que tem um sorriso maravilhoso aqui, eles deixam de elogio, né? Gente, desde o primeiro, foi isso mesmo, desde o primeiro vídeo, ele falou bem de grazi e é realmente uma pessoa maravilhosa. Eu achei o vídeo, eu fiz, cara, ó, assista esse canal, tô me inscrevendo agora. Segundo canal que eu queria indicar, a gente conheceu recentemente, hein? Porque ele imitou a gente, minha gente. Ele imitou, ele fez o vídeo dos bordões, dos melhores bordões do Booktube, que é a Jean do Lobo Leitor. E ele foi maravilhoso, pelo amor de Deus. A gente riu muito, a gente viu esse vídeo mil vezes porque ele fez uma imitação maravilhosa e depois a gente conheceu o canal e tal. E ele tá sempre comentando por aqui também, né? Dando opinião e interagindo com a gente. E é uma pessoa muito engraçada e super dinâmica, assim, adoro ver os vídeos dele. E apesar do pouco tempo que a gente teve, né, de gente conhecer, a gente queria muito compartilhar, porque ele é uma pessoa super engraçada e que vale muito a pena ver os vídeos. Outro canal que eu quero indicar aqui é o Frases Perdidas de Gabi. Gabi é de Salvador e Gabi é a melhor pessoa que eu já vi na minha vida, sabe? Pelo amor de Deus, gente. Gente. Corram lá no canal dela antes de eu terminar de falar, depois volta aqui. Porque Gabi é uma pessoa que fala, só que ela começa a falar e ela não para. Assim, ela tem uma linha de raciocínio perfeita. Eu não entendo como uma pessoa pode fazer isso com a calma que ela faz. Porque ela não para e ela fala muito bem. Se eu fosse fazer um negócio desse na minha vida, quando é que dá certo? Não sei o que, 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 não sei o que. Ela, é, é. Tipo, gente. Vai! Ela vai falar do livro, ela não olha, não olha pra o que ela tá fazendo. Ela vai falando assim, ó. Melhor pessoa. Gente, é invejável. O terceiro canal hoje em dia é o que? Já falou aqui. Já falou, falou muito. Mas a sua merece, porque a pessoa também é maravilhosa, que é Thalita do Thalitando. E a pessoa dela ser um pouquinho maior do que todos esses canais que a gente comentou, ela é uma pessoa que merece cada vez mais pessoas. É do tipo de canal, você pensa, por que mais pessoas não conhecem? Porque merece mais pessoas. Eu acho que eu tô aqui, ó. Conheço o canal do Thalita. Ela é super engraçada. Inclusive, sigam o Snapchat. Por favor, sigam o Thalitando no Snapchat. É o melhor Snapchat. Melhor pessoa. Ela dá uns bons dias maravilhosos. Ela é a pessoa que... Eu não tô muito engraçada. Essa é a mesma. O último canal que eu vou indicar aqui é Geeks Anatomy. Quem faz o Geeks Anatomy é Alisson Souza. Ele faz assim... Tem um efeito que eu não sei fazer. O canal é muito legal. Traz temas muito diversificados. E a maneira que ele tem de falar das coisas é muito... Pelo amor de Deus, esse menino não tem como. Se eu encontrar esse menino na rocha, eu vou dar uns cascudos nele, porque ele é sem argonha. Então, vamos lá conhecer. E vamos conhecer todo mundo. Acabou já. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Escreve no canal se ainda não for inscrito. Lembrando que a gente teria uma lista muito real, né? De indicações aqui. Então, quem tiver uma indicação, deixa aqui nos comentários. Ah, eu acho massa esse canal. Só deixa porque a gente já vai conhecer novas pessoas e todo mundo vai se conhecendo. Aí fica aquela coisa... Quando o vento, quando o vento tá todo mundo junto. É, exatamente. Todo mundo se seguindo aí. O quê? Eu fiquei aqui. Vamos ver o que tá acontecendo. Escreve no canal desse povo todinho que a gente falou aqui. Segue a gente em todas as redes sociais. E fica ligado que o velho já tá acabando, né? A gente tá o quê? Tá acabando, velho. É tipo amanhã, último dia? É. É isso? Tá acabando, minha gente. Tá acabando. Fica ligado aqui, porque tá acabando no finalzinho. Vamos acompanhar. Valeu. Valeu. Vai ser por essa ordem aí? Você que sabe. Pode ser por minha ordem. Eu botei alternado, tipo. Eu vou indicar... Eu botei alternado, tipo. 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 Eu botei alternado, tipo.